...coragem e vontade pra fazer muito mais Tá no calo da mão, na força do coração Na história de vida, na renovação Dois leões lutando pelo seu povo Força em dobro pra fazer muito mais Onze e quinze é leão, meu deputado federal Onze e zero, onze é cacau, leão Pra deputado estadual Onze e quinze é leão, meu deputado federal Onze e zero, onze é cacau, leão Pra deputado estadual É força em dobro, é garra de dois leões É força em dobro, é garra de dois leões É força em dobro, é garra de dois leões Onze e quinze é leão, meu deputado federal Onze e zero, onze é cacau, leão Pra deputado estadual Onze e quinze é leão, meu deputado federal Onze e zero, onze é cacau, leão Pra deputado estadual É força em dobro, é garra de dois leões É força em dobro, é garra de dois leões É leão, onze e quinze, meu deputado federal Cacau, onze e zero, onze, pra deputado estadual E cinza é leão, minha deputado estadual